Olha o Lucas aí gente, olha o Leandro Isso é pra quem não acredita Na força do coração Mas eu falo direto contigo na canção E você vive fingindo eu não ligo Isso é comum por aí Mas eu tô falando contigo meu bem Você vai me ouvir Quando a minha voz bater O rádio em você não vi mais saber Não foi sem querer É que eu fiz pra mexer Comigo em você Isso é pra quem não acredita Na força do coração Mas eu falo direto contigo na canção E você vive fingindo eu não ligo Isso é comum por aí Mas eu tô falando contigo meu bem Você vai me ouvir Quando a minha voz bater No rádio em você ouvi mais saber Não foi sem querer Essa eu fiz pra mexer Comigo em você Isso é pra quem não acredita 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 E aí